Tá bem, então. Então, discutir rapidamente sobre esse conceito de nível econômico, de perdas reais. Vocês ouviram a questão de perdas aparentes. Então, em perdas aparentes, a gente tenta maximizar a receita, certo? Na parte de perdas reais, a gente trabalha apenas com custos, porque você tem o seu custo de perda de água, quanto mais perda de água você tem, maior é o custo, que você está tendo. E para você reduzir essas perdas, você precisa também de um custo, um investimento. Então, a gente sempre vai estar falando em perdas reais de minimizar os custos. Então, acho que a maneira mais prática de entender o conceito é pelo gráfico. Então, a gente tem aqui um gráfico de custo por ano, em função das perdas, ou em porcentagem, ou em ligação por dia. E a gente trabalha com três componentes. Custo de produção, custo de expansão do sistema, e custo de programa de controle de perdas. O custo de expansão, mais para frente, vai dar uma clareada. Custo de produção relacionado à produção de água, e custo de controle, que é o dos investimentos para controlar as perdas. Quando a gente soma todos esses custos, a gente vai ter uma resultante, que é essa curvinha amarela. E ela é o custo total de operação do sistema, digamos assim. Então, o que você pode observar? Para você manter perdas baixas, digamos, na Q0, você teria um custo muito alto, que é praticamente inviável. E do outro lado extremo, ter perdas muito altas, também vai te trazer um custo alto, tanto pela produção, quanto pela questão da expansão. Então, existe aí um ponto ótimo, que representa o custo mínimo de operação, que é ele que você vai buscar, e esse é o nível econômico de perdas, ou nível ótimo. E adicionalmente a esse conceito de nível ótimo, a Rita também apresenta um conceito chamado patamar econômico. Que no manual ele é apresentado como uma variação do custo mínimo de 5%. Então, se você tem esse custo mínimo aqui, esse custo mais 5% vai te dar um nível aqui, ou aqui também. Por que tem isso? Porque, primeiro que o modelo tem algumas simplificações, os dados de entrada, às vezes, também tem algumas simplificações. Então, você tem aí um certo errinho, para lá ou para cá, desse nível ótimo. E, ao mesmo tempo, é difícil você falar que você vai chegar nesse nível aqui e manter nele sempre. Então, esse conceito de patamar econômico é uma forma de resolver essa questão. Onde você, estando dentro desse nível, vamos falar um exemplo aqui, se isso aqui for 80 litros, ligação dia. Aqui poderia ser 75 e aqui 90. Então, você estando entre esses níveis, você estaria no custo mínimo de operação do seu sistema. Então, vamos explorar um pouquinho mais cada uma dessas componentes. Começando pelo custo de produção de água. Ele é o mais simples. Trabalha com custo unitário de produção, inclui produtos químicos, energia, compra de água, número total de ligações, consumo médio de água per capita, número médio de pessoas. Você pode observar aqui que ele tem um comportamento crescente e ele tem um mínimo aqui que não é zero. Isso aqui está relacionado com a ideia de que, se você tiver perda zero, você ainda tem um custo mínimo básico de produção para suprir a sua demanda. Então, quanto mais perdas você tiver, maior é esse custo. Ele parece uma retinha aqui, mas ele, na verdade, é uma curva. Mas, geralmente, ele se comporta e aparenta ser uma reta. O próximo, que é o custo de expansão do sistema, ele é um pouco estranho de entender a princípio. E eu imagino que, na minha opinião, a melhor maneira de compreender o impacto dessa componente é por esses dois gráficos aqui. Então, no primeiro gráfico, você tem, pensando no sistema, que você tem uma tal capacidade. Então, você tem esse gráfico de capacidade em função do tempo. Então, você tem uma capacidade no sistema e você tem uma demanda inicial aqui. Essa demanda inicial vai crescer com o tempo e, juntamente, com perdas mais altas e uma taxa de crescimento de perdas mais altas, rapidamente, essa demanda vai bater ali no seu limite de produção do seu sistema, onde, então, vai ser necessário realizar uma expansão. E, seguindo, então, essa mesma ideia, vai chegar um outro momento mais para frente em que você vai bater nesse limite dessa sua capacidade de produção para, então, realizar a outra expansão. Agora, num caso mais ideal, é que você pensa no mesmo sistema, com a mesma capacidade, só que agora você tem perdas mais baixas e uma taxa de crescimento de perdas menores. O que acontece é que o tempo até você precisar de uma expansão vai ser aumentado. Então, se a gente fosse falar em anos aqui, digamos que se isso aqui fosse 5 anos, aqui talvez seria 10. Por quê? Porque agora você tem menos perdas, então a sua capacidade, o seu sistema de produção, vai trabalhar mais tempo com mais folga. Então, vai demorar até que você precise de expandir essa capacidade. Ou seja, a expansão do sistema pode ser postergada com perdas e taxas de crescimento de perdas baixas. Então, essa componente de funcionalizar a expansão do sistema é uma maneira de traduzir isso. Eu falo, eu imagino que essa forma é uma maneira boa de explicar isso. É uma maneira de tradução desse conceito de postergar a expansão. Então, é aquela curvinha mais laranjinha, então você percebe que quanto maior as suas perdas, maior é o custo. Relacionando assim diretamente a esse conceito que a gente viu na slide anterior. Então, trabalha com o fator de recuperação do capital, o custo de expansão do sistema, a rácio ou a razão aí da capacidade de produção de água em relação à consumida e a taxa de crescimento populacional. Isso tudo em função das perdas reais. A outra componente, afinal, é o custo de controle de perdas reais. É aquela curva mais cinzinha, tem esse comportamento aqui, é um pouco invertido assim das outras duas. Trabalha com o custo de pesquisa e reparação, comprimento da rede, distribuição, número total de ligações, coeficiente de perda de vazamento, vou falar em seguida já já, consumo médio per capita, o número médio de pessoas por ligação, e o coeficiente de perdas de base e vazamentos reportados. Também vou falar dele em sequência. Aqui é importante frisar que no estudo, no manual que a Rika está desenvolvendo, está sendo utilizado para esse parâmetro, dados do SINAP. Caso vocês tenham acesso a esse dado, a base interna do conhecedor de serviço, é melhor. Se você puder fazer esse levantamento, vai ser melhor, porque o SINAP está sendo um valor aproximado. Não vai representar exatamente a realidade de todo mundo. Então, é ideal que você faça um levantamento, busque esse dado internamente no sistema que você está estudando. O SINAP, no caso, no estudo, está sendo utilizado o dado do SINAP. Então, você tem aqui uma composição proposta de reparo de rede com escavação, assentamento, tubo, e também a questão da pesquisa, que está sendo realizada aí, uma composição a partir de estudos de topografia. Agora, para poder falar do ALF e BETA, a gente precisa, acho que é importante falar rapidamente sobre os tipos de vazamento. Então, são três, praticamente, os vazamentos base ou inerentes, são aqueles vazamentos menores que tem juntas e conexões que ocorrem em praticamente toda a rede, estão sempre ocorrendo em pequenas quantidades, mas estão ali sempre. E temos também os vazamentos não reportados, que são os que dependem de pesquisa para serem encontrados, eles são pequenos ou grandes, depende também do areia bastante com a pressão, e tem os vazamentos reportados ou visíveis, eles geralmente são aflorantes, e eles geralmente não dependem de pesquisa, ele depende ali de ser reportado e então ter um tempo de resposta e um tempo de reparo mais rápido para acabar com ele. Eles geralmente são reparados mais rápidos que os não reportados. Então, e aqui a gente tem um gráfico que é uma maneira de resumir esses três componentes aí de vazamento. Aqui, um gráfico está em função, é o nível de vazamentos em função do tempo, aqui embaixo a gente consegue ver os vazamentos inerentes, então ele é praticamente constante ao longo do tempo, apesar de que ele varia com a pressão, isso aqui é uma simplificação. As barrinhas azuis representam os vazamentos reportados e os triângulos aqui representam os vazamentos não reportados. Então, qual que é a ideia que a ideia é que a partir de uma pesquisa e um reparo da rede, pesquisa de detecção de vazamentos, depois de finalizar esse reparo, o nível de perdas vai estar baixo e ele vai passar a crescer com o tempo, até que então seja realizado um período de detecção e um reparo para então os vazamentos diminuírem de novo e aí volta o processo de crescimento. e aí fica nesse trabalho constante e nesse trabalho constante aí você, tendo um gráfico desse tipo, você consegue ter uma noção de qual que é a média de vazamentos. E como é que entra então qual que é a história do alfa e beta? O alfa representa os vazamentos inerentes e os vazamentos reportados, enquanto o beta representa os vazamentos não reportados. então perceba que esses dados eles não são fixos, eles variam para cada sistema, tem sistemas que vão ter uns piores, outros melhores, mas é um dado complicado de ser levantado realmente, não é todo lugar que vai ter, não tem uma consulta pública para ver esses dados. Então no caso do manual está sendo utilizado um estudo feito usando uma fórmula da Sanepar que é um estudo do Marcelo Depeche que está em desenvolvimento. Esse estudo está correlacionando essas perdas com esses dois coeficientes com a perda em litro-ligação por dia. O ideal seria levantar esses dois coeficientes internamente, mas como eu disse não é tão simples. Nem todo mundo tem isso. Essa alternativa que está sendo utilizada no manual acaba sendo bastante viável. Então aqui você tem dois gráficos aqui só de exemplificação dessa correlação. Tá ok? Então para finalizar essa questão dos controles de perdas reais agora que a gente viu a questão dos vazamentos e principalmente o vazamento de perdas inerentes você consegue perceber que a curva de custo de controle de perdas reais ela se você tiver vazamentos de perdas muito altas quer dizer você não está gastando quase nada para controlar suas perdas seu custo está baixo quanto se você quer diminuir suas perdas você tem que ir gastando mais mais e mais até chegar a um ponto que esse custo vai se tornar praticamente infinito e você não consegue chegar no zero justamente representando aí essa perda inerente que você não consegue zerar infelizmente acho que a gente ainda não está em um nível de tecnologia para zerar as perdas então a gente finaliza aí essas três componentes eu imagino que ao princípio no primeiro momento pareça bastante coisa e realmente é um pouco mas aos poucos você vai pegando o jeito entendendo melhor como é que funciona cada dado e para exemplificar aqui eu coloquei um exemplo bem simples de um caso em que você tem um sistema que você calculou nível ótimo a 128 litros ligação por dia o que aconteceria se você aumentasse o custo de reparo se você aumenta o custo de reparo o custo de controle passa a ser maior então o que o modelo entende entende que para você diminuir demais essas perdas passa a ser mais caro portanto de 128 litros por dia a gente passa a 136 ele permite então que você tenha uma perda mais elevada em virtude de um custo de reparo maior agora um outro exemplo se a gente partindo do 128 anterior o que aconteceria se a gente aumentasse o custo de produção de água nesse caso você diminuiria o nível ótimo porque se você aumentou o custo de produção quer dizer que as suas perdas agora passam a ser mais custosas então é melhor que você tenha um nível de perda de água reduzido então eu coloquei esses dois exemplos aí bem simples porque eu acho importante entender que existe não é só uma questão de conta mas existe uma lógica mesmo sem você fazer a conta partindo do 128 mesmo sem fazer a conta você só vendo isso aqui você conseguiria entender que você teria um maior nível ótimo se alguém te falar assim ah não vai aumentar o custo de produção você consegue entender que vai diminuir o nível ótimo e essa mesma lógica de aumentar o diminuir serve para outros dados também isso é só para exemplificar que o modelo depois de um tempo você começa a entender que ele é bem dinâmico e para para finalizar então apresentar alguns resultados aqui que estão dispostos no manual que são resultados preliminares no Brasil temos a maior parte dos níveis calculados níveis ótimos entre 18 e 204 18 e 80 litros ligação por dia quase mil municípios entre 80 e 142 litros temos 1532 e entre 142 e 204 litros 548 municípios quer dizer a chance de você calcular um nível ótimo e estar entre 18 e 204 é maior certo então temos também mais para frente alguns outliers aqui mas o importante está aqui nesse começo e aqui um gráfico de dispersão dos níveis calculados a gente vê que na região norte a dispersão foi bem maior contra por exemplo centro-oeste e sudeste em que a dispersão é menor e por fim um mapa bem interessante esse mapa dos municípios que foram calculados e no caso os em branco são os municípios que não temos dados bom pessoal é isso vou convocar a Rita e o Fernando para fazer considerações mas a minha dica para quem vai mexer com a planilha façam bastante testes não só coloquem alguns dados que você tem pegue o resultado e fale ah não é isso e pronto mude aí igual eu mostrei para vocês aumenta o custo disso diminua o custo daquilo mexe naquele dado outro para você entender como funciona o sistema que eu acho que vai ajudar bastante vocês a entender não só ler o manual mas mexer bastante nessa medida vai ajudar vocês a entender melhor esse conceito que eu acho que eu acho